Saudações, anjinhos! Vamos falar agora sobre frações equivalentes. Só que assim, o exercício está pedindo para a gente transformar essas frações meio, um terço e um sexto em frações equivalentes. Só que o denominador tem que ser igual a 18. O que é o denominador? Nós temos na fração, é composta por dois números. Tem o traço fracionário, o número em cima e o número embaixo. O número em cima é o numerador. O número de baixo é o denominador. Então, antecessor e sucessor, nós temos aí numerador e denominador. Tranquilos? Então, ele quer que o denominador, ou seja, que a parte de baixo seja igual a 18. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho números aqui que são baixos e eu quero arrumar uma fração equivalente, eu tenho que imaginar um número que multiplicado por esse número que estiver aqui embaixo, pelo denominador, seja igual a 18. Então, seguindo as minhas frações aqui, eu tenho meio, eu tenho um terço e tenho também um sexto. Nessas frações, o que eu tenho que observar? Primeiro, eu tenho que olhar aqui na parte de baixo, no denominador. Imaginar um número que multiplicado a esse número que está aqui embaixo, seja igual a 18. Na tabuada do 2, qual o número que multiplicado por 2 que dá 18? Fácil, 2 vezes 9 igual a 18. Ah, legal, Rogério. Agora é só multiplicar em cima, multiplicar o meu numerador por 9. 9 vezes 1 igual a 9. 9 e 18 avos. Resolvido. Agora, vamos aqui. Um terço. Qual o número multiplicado por 3 que dá 18? É só você imaginar, na tabuada do 3, qual o número que multiplicado por 3 dá 18? Ah, legal, Rogério. 3 vezes 6 igual a 18. Então, me preocupo com isso aqui. Aí, eu multiplico o quê? 6 vezes 1 igual a 6. Vamos lá. Aqui embaixo. Facinho. Agora, já pegaram o jeito, né? Na tabuada do 6, qual o número que multiplicado por 6 dá 18? Tranquilo, né? 3 vezes 6 igual a 18. E aí, eu multiplico o número 1 aqui, o meu numerador, por 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho aqui 9 dezoito avos, 6 dezoito avos e 3 dezoito avos. São frações equivalentes às pedidas com o denominador igual a 18. Tranquilos, galera? Até mais. Um abraço!